o pessoal da perícia está chegando no local pessoal onde foi encontrado esse corpo em estado de composição no bairro do túlio vargas em juí a nossa reportagem está acompanhando né pessoal o trabalho da perícia pessoal a gente não tem informações do nome da da pessoa que foi encontrado aí porque eu tive informações a pessoa está morta enterrada ela só parece um pouco do dedo e o braço né tem coisas em cima terra folhas então a perícia chegou agora eles vão destapar ali pessoal para poder ver quem que seria a pessoa então daqui a pouco eu acho que nós vamos ter alguma informação aí mas vamos aguardar né pessoal a gente não vai tomar nenhuma não vai trazer informações erradas para vocês né mas a perícia já chegou no local onde encontraram volta a repetir um corpo em estado de decomposição no bairro de Getúlio Vargas né conhecido por buraco né na cidade de juí vão a perícia vai ver quem que seria a pessoa que foi encontrada aí nesse local aí pessoal daqui a pouco mais informações para vocês a nossa reportagem o trabalho aí seria o local é não é que bem nesse aqui né pessoal é pra dentro do mato ali eu puxar um pouquinho só pra vocês verem é lá pra dentro do mato lá tem um carreiro lá lá tem um buraco lá onde possivelmente quando foi largada essa pessoa né onde foi largada essa pessoa né possivelmente é onde foi largada essa pessoa né onde foi localizado hoje por alguém que é passando aí viu aparecendo um dedo um braço uma mão aí não dá pra ver o corpo né pessoal então chegou a perícia agora pra poder desenterrar e pra poder ver o que que houve com essa pessoa aí que que houve qual que foi a causa da morte né então qualquer momento mais informações para vocês março santos do grupo caçador de notícias de juí março santos do grupo caçador notícia de juí sempre buscando a notícia e a informação na hora exata e no momento exato para a região daqui a pouco mais informações para vocês